Vamos dar parabéns para a Ariane, para poder comer esse bolo gostoso! Pode trazer o gafo que eu vou comer aqui mesmo, mãe. Vou comprar outro na volta. Parabéns! Parabéns! Hoje é o aniversário! Parabéns, amorzinho! Obrigado! Felizes! 16! Nossa, o povo está perguntando quantas vezes a gente tem, Ramon. Tenho 36. Eu 34. Não, eu tinha 34 até a noite. Dormiu e acordou com 35. Eu não sei o que aconteceu, foi muito esquisito. A gente vai comemorar o aniversário da Ariane na praia. Sim! Com o melhor presente que a gente pode ter. Sim! E hoje... Tem bolo! Essa mãe da Ariane gritando, tem bolo! Ela falou que eu nem dormi para poder comer o bolo. O que não deu certo ser verdade. Por quê? A gente chegou aqui na praia faz um dia e a gente não gravou ontem porque a gente precisava de um dia desintoxicante. Mas não muito, porque eu fiquei o dia inteiro no Instagram. É! Se você ainda não me segue no Instagram, Arruba a Ariane Ferrari. A gente estava passando de carro, chegando, passamos por Caraguai e Ariane viu uma dessas lojas de bolo muito boas. Que assim não vai falar a marca. E ela falou, vamos comprar o bolo agora. Só que era para o aniversário. Daí compramos o bolo e ela ficou um dia e meio falando, podemos cantar parabéns hoje? Podemos cantar parabéns hoje? Porque olha, pensa bem. Se a gente comer o bolo só no dia 12, a gente vai ficar mais quantos dias aqui. Então não vai dar tempo de comer. A gente convenceu ela para só cortar o bolo hoje e a gente vai mostrar para vocês. Então vamos logo para a praia, voltar logo para poder comer o bolo. Vamos dar parabéns para a Ariane para poder comer esse bolo gostoso. Parabéns para o Ami. Lógico que o melhor presente do mundo está na minha barriga, né? Mas tem um presente muito legal e especial nessa viagem, que é a primeira vez de Antonella no mar. Na praia. Ai, que emoção, cara, que emoção. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como vai ser de fato a primeira vez, né? Porque ontem tinha muita onda, eu fiquei com medo de bater na barriga. Onda, onda, olha a onda. Olha, acertou. Pela primeira vez. Depois de 40 vídeos fazendo a mesma coisa. Deus, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui. Vamos embora. Vamos. A gente está na Praia da Lagunha e olha aí a Ariane. Esse dia é todo seu. Quem que está cantando para você? A Nanda. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Eu estou muito feliz e muito satisfeita por dois motivos. Um dos sonhos que eu sempre tive na vida era ir para a praia grávida. Eu olhava as grávidas passando assim na praia e falava, nossa, que bonito, que lindo. Um dia vou ser eu, um dia vou estar assim. E chegou esse dia, cara. Eu não acredito que eu estou aqui, ó, grávida, barriguda, na praia. Sério, isso é um sonho realizado para mim. E outra coisa muito louca é que normalmente no meu aniversário eu fico muito introspectiva, né? Estou pensando muito na vida. Não que eu não esteja pensando, eu estou. Mas essa vez é tão diferente porque eu me sinto tão preenchida. Eu acho que para ser perfeito só faltou a Helena aqui. Mas olha que a perfeição não existe. Eu estou muito feliz, eu me sinto preenchida nesse sentido, assim, né? Não que não tenha ausência dela. Mas a Helena foi o meu primeiro presente. E a Antonella é o segundo maior presente da minha vida. Então, é um aniversário muito diferente. Você carregar sua própria presente, sabe? É muito lindo. É que eu estou fazendo umas fotos para a Ariane. Não sou cangazeiro, não. Olha aqui. Cangazeiro. Eu estou fazendo umas fotos. Então eu estou com o chapéu dela. Olha aí a Ariane, a mãe da Ariane. Uma prainha, curtindo. Aqui estamos num lugar que é metade praia e metade rio. Então a água está delícia, não tem ondas. A Antonella está pirando na água. Ela está muito de boa aqui na lagoa, ó. Tranquila, tranquila. Acho que ela dormiu. Não, gente, sério. Que delícia isso. Olha esse lugar. Que paz, que lindo, que delícia. Ai, ai. Nada como fazer aniversário, não é mesmo? Por quê? Acabei de tomar banho. Minha mãe fez almoço. O Ramon colaborou. Eu fiz o quê? Nada. E olha só. Hoje tem estrogonofe de quiso que eu amo. E depois tem de sobremesa o bolo. Que eu estou sonhando faz 20 anos com esse bolo. Parabéns pra você. Nesta bata querida. Muitas felicidades. Ei, vamos com o bolo. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Viva, ha, shi, bu, ariane, ariane. Vai. Ê, viva. Pode trazer o garfo que eu vou comer aqui mesmo, mãe. Ai, obrigada. Saliva do meu pai. Que é o forjido. Vou comer só um beijinho, pra ver se é beijinho mesmo ou assim. Nossa, vai fazer de emoção ainda. Hum, bom. Ramon Octavio disse, grava alguma coisa. Então, a gente estava tentando ir ontem pra ou Caraguatatuba ou Ubatuba. Uba. Porque era o aniversário, foi o aniversário daqui da princesinha ariane. E então ela passou mal na estrada. É que encerra essa canagem, né, bro? E hoje a gente vai fazer o plano que a gente tinha ontem. Só que hoje. Então, hoje continua o aniversário da ariane, porque ela queria pizza. E vamos comer uma pizza. A gente teve uma sentadinha aqui. E aqui tem uma praça que tem que, amor? Feirinha. Uma feirinha. Então, coisas de artesanato e coisas assim. E depois de descansar a gente vai comer pizza. E depois do dia inteiro caminhando, ariane está fazendo o quê? Yoga. Ela vai olhar pra mim pra me matar agora. Uai, tem que fazer yoga, né? Porque é só comer bolo. Aulas de yoga na praia. Aulas de yoga na praia. By ariane Ferrari. Não acredito que o único que sobrou de bolo foi este pedacinho. Em quantos dias? Em quatro dias. Quatro dias, três refeições. Quatro dias, três. Até o café da manhã ela pegava o bolo. Porque? Não. É a última oportunidade. O último pedacinho pra você. Vou comprar outro na volta. Esse vídeo deve estar muito maluco. Muito louco de frente pra outra. Não deve ter nada. Mas o foco dessa viagem era descansar, relaxar. Ai, relaxei. A gente não ficou preocupado com câmera. Na real foi isso. Nossa viagem está quase terminando. Hoje foi o último dia. Amanhã cedinho a gente está voltando pra casinha. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar joinha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Tchau. Então a história do bolo é o seguinte. A gente estava passando por maraduba ou batuba. O que é assim? As alturas não batem. Olha aí. Como é que as alturas não batem? Você está em cima da mureta. Foco. Podia deixar me maquiar, né? Então a gente vai contar a história do bolo. Onde era Maraduba ou Batuba ou Caraguá? Batuba. Conta aí. A gente estava passando pelo Batuba? Não! Caraguá. Eu estou vendo. Pergunta para quê? Nossa, eu queria que você estava perguntando onde você estava. Ariane, você vai devolver o short? O tá de rabinho? É rabo. Eu sempre faço isso. Mas no aniversário eu continuo fazendo isso. Eu esqueço de tirar a etiqueta e saio.